Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, trazendo para você muitas informações relacionadas à saúde. Hoje estamos novamente entrevistando o nosso amigo Dr. Edson, ele que é professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, coordenador de serviço de cirurgia geral da Unidade de Ensino do Hospital Santa Bárbara. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Dr. Edson, mais uma vez, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez o convite, Carlos. Dr. hoje nós vamos comentar um assunto sobre infecção urinária de repetição. A infecção urinária está entre os processos infecciosos mais frequentes na população. Principalmente as mulheres e muitas vezes a infecção de repetição. O que é essa infecção urinária de repetição? Toda vez que a gente tiver, por exemplo, dor, ardência, aumento de frequência para urinar e associado a esses sintomas, você tiver um exame de urina que mostre a presença de bactérias ou de algum agente que causa infecção, a gente chama isso de infecção urinária. E o que é a infecção urinária de repetição? É aquela infecção que ocorre, por exemplo, duas vezes num período de seis meses ou pelo menos três vezes num período de um ano. É isso que caracteriza a infecção urinária. Em mulheres, é esperado, por exemplo, que durante um ano ela tenha um ou no máximo dois episódios de infecção urinária. Quando passa dessa quantidade, a gente começa a chamar de infecção urinária de repetição. Isso é um problema que devemos procurar um médico, com certeza. Qual a especialidade que devemos estar procurando, doutor? Então, tem duas situações aí que eu acho que é interessante a gente separar. Primeiro, são as infecções urinárias de repetição que vão ocorrer em crianças. Isso é muito comum, isso tem a ver com o processo de formação do sistema nervoso, a maturação do próprio trato urinário e tem uma associação muito grande com doença de refluxo. Então, em crianças, evidentemente que é o pediatra que vai cuidar. Em adultos, as infecções urinárias de repetição vão estar presentes basicamente entre as mulheres. No homem, isso é difícil de acontecer. Quem mais se queixa disso são as mulheres, principalmente ali depois da menopausa. E aí, é um campo de atuação tanto do urologista quanto do ginecologista. Então, ambas as especialidades cuidam dessa condição da infecção urinária de repetição. A mulher é mais afetada, então, com essa infecção? De longe, de longe. Por exemplo, no consultório, no sistema público de saúde, quem chega se queixando de várias e diversas infecções urinárias de repetição, a famosa cistite, são as mulheres, muito mais frequentes do que os homens. E isso tem uma razão, existe um porquê disso. As mulheres têm a uretra, o canalzinho que leva a urina da bexiga para fora, ele é muito curto, vai ter de 3 a 5 centímetros. No homem, a uretra é mais comprida, independente do tamanho do pênis, a uretra é mais comprida. Então, essa distância entre o meio externo e o meio interno é a primeira barreira que as bactérias vão encontrar para poder causar infecções urinárias no homem. Já na mulher, isso fica mais fácil. Com o envelhecimento, atividade sexual, obstipação intestinal, alguns hábitos que a gente vai conversar aqui sobre eles, existe uma chance maior da mulher desenvolver infecção urinária de repetição. Quando está presente a infecção urinária de repetição, a primeira coisa que as mulheres falam é assim, ah, minha imunidade está baixa. Isso é muito engraçado da gente ouvir, né? Porque, assim, a mulher tem imunidade baixa, mas ela não está perdendo peso, ela não está gripando direto, ela só tem infecção urinária. Mas que raio de imunidade é essa que só afeta a bexiga, né? Então, não é assim que funciona. Esse estilo de vida moderno que as mulheres estão desenvolvendo, ou seja, ela está trabalhando, corre para pegar o menino na escola, vai para o trabalho, vai para outro canto, faz com que ela tenha poucas oportunidades de usar o banheiro de maneira adequada. A bexiga da mulher, naturalmente, ela é menor do que a do homem, em torno de mais ou menos 100 ml. Então, se você imaginar que a bexiga do homem cabe lá 400, 450 ml, a mulher tem 100 ml a menos. Então, naturalmente, a mulher precisa ir mais ao banheiro para urinar. Se nesse corre-corre de vida ela não consegue urinar na frequência que ela precisa, ela vai reter urina dentro da bexiga. E essa retenção de urina, esse resíduo de urina que fica dentro da bexiga, é um dos principais fatores com que faz com que a mulher tenha tantas infecções urinárias. A segunda coisa, Carlinhos, que é interessante a gente observar é o seguinte, a mulher, diferente do homem, a gente até brinca, o homem urina em pé, urina em qualquer lugar, né? A mulher, para poder urinar, ela tem que estar em uma posição sentada, ou agachada, ou acocorada. Quando ela vai para um banheiro que ela não conhece, vai para um lugar fora, eu brinco até assim, vai para a balada, por exemplo, vai para qualquer lugar, ela tende a urinar naquela posição semi-sentada, porque ela tem medo de sentar no vaso, porque não tem proteção, tem risco de pegar ali alguma infecção, e ela urina em uma posição semi-sentada. Ao fazer isso, ela urina de um jeito que ela não consegue soltar todo o xixi que está dentro da bexiga. E isso aumenta de novo o resíduo de urina dentro da bexiga, e é um dos fatores que faz com que a mulher, ao não eliminar totalmente a urina, retendo essa urina, faça infecções urinárias posteriormente. Então, vê que coisa interessante. Não é só um envelhecimento, não é só uma questão anatômica da uretra ser mais curta, como eu falei, mas também existe uma questão que está ligada ao comportamento. Um estilo de vida que não permite a mulher urinar de maneira adequada, na hora que ela precisa, no momento que ela tem necessidade, faz com que ela também tenha infecção urinária de repetição. E isso não vai estar só presente na mulher mais idosa, mas principalmente na mulher mais velha. Então, você vai ver muitas mulheres que trabalham muito, que têm uma vida muito corrida fora de casa, profissionais de telemarketing, por exemplo, que têm hora para poder entrar e sair, que não conseguem estar se deslocando o tempo todo, tendo bastante episódios de infecção urinária de repetição. Excesso de relação sexual não tem nada a ver, doutor? A relação sexual tem um papel significativo para a infecção urinária de repetição, mas não em todas as mulheres. Existe um grupo de mulheres que têm uma condição que é assim, por exemplo, têm relação sexual hoje, dois, três dias depois estão apresentando sintomas de cistite, sintomas de infecção urinária. A gente consegue identificar bem esse comportamento. Isso não tem a ver somente com questões higiênicas, evidentemente, banho antes, banho depois da relação, o cuidado adequado com a genitália, tanto masculina quanto feminina, isso é importante, mas a gente sabe que tem algumas mulheres que têm essa fragilidade. Aí, de novo, tem a ver um pouco com a questão da anatomia. Tem mulheres que têm a uretra um pouco mais curta, tem mulheres que têm a uretra posicionada um pouco mais próxima da entrada da vagina, e isso é uma coisa que favorece a infecção urinária nesse particular, como você estava perguntando. Mas não necessariamente tem a ver com o excesso de atividade sexual. A atividade sexual, desde que seja feita da maneira, como é que eu vou dizer assim, com os devidos hábitos de higiene, não vai trazer grandes problemas. E algum problema psicológico, isso não pode ocorrer também? A gente sabe que, por exemplo, mulheres que sofreram abuso, que sofreram traumas, desde a infância, isso acaba repercutindo ao longo da vida, elas têm dificuldade de relaxar a região do períneo. Isso é uma coisa que acontece, é muito frequente. Existe até uma condição que o ginecologista trata muito que chama vaginismo. Mulheres, por exemplo, que foram vítimas de estupro, elas acabam desenvolvendo uma reação, uma reação pós-traumática, em que o períneo fica o tempo todo tenso, contraído, como se fosse uma resposta, uma memória física de um instinto de proteção que a mulher tem. Então, quem tem essa hipertonia, essa contração mantida do períneo o tempo todo, tem mais dificuldade de urinar. Urina, mas não urina tudo o que deveria. Então, existe sim um componente psicológico. Então, a gente precisa entender, por exemplo, mulheres que têm dor crônica, seja de qualquer fibromialgia, recentemente a gente estava até discutindo um trabalho agora, lá no Hospital Mario Gat, em que mostrou que, por exemplo, mulheres que têm síndrome da fadiga crônica, que são pessoas que sentem o tempo todo cansado, cansaço corporal, cansaço físico, fibromialgia, que é uma disfunção que causa dor no corpo inteiro. Quem sente dor o tempo todo, quem sente muita dor, principalmente nessa região pélvica, na região lombar, tem como resposta uma contração da musculatura, e a musculatura perineal vai junto com isso. E, ao fazer isso, ela tem mais dificuldade de esvaziar a bexiga, e é um dos fatores que aumenta a chance de ter infecção urinária. Além de outros distúrbios, como bexiga hiperativa, síndrome da bexiga dolorosa, que são outras condições, mas que acabam andando juntas também. E como é feito o tratamento desse problema da infecção urinária? Então, uma das principais linhas de tratamento envolve tratar a causa. Eu costumo falar para o paciente o seguinte, não adianta eu ficar te dando antibiótico, porque eu estou tratando só o agente, eu estou tratando a bactéria, e eu preciso tratar a pessoa que tem infecção urinária. Porque, por exemplo, imagina uma mulher de 40 anos de idade, que a partir dos 42, 43, começou a ter infecção urinária uma atrás da outra. Houve alguma coisa, mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, alterações físicas, que fizeram com que ela se tornasse mais frágil para essa condição. E é isso que precisa ser mudado. Porque você, quando começa a dar antibiótico, beleza, você trata o primeiro episódio. O segundo episódio, às vezes as bactérias criam resistência ao primeiro antibiótico que foi dado, e você vai ter que escalonar esse antibiótico para fazer o mais potente, vamos dizer assim. Chega uma certa altura do campeonato, que quando você olha, tem um exame que a gente faz, que é um antibiograma, que você olha lá, quais são os agentes mais favoráveis ao tratamento daquela bactéria. E aí você vê que são bactérias multiresistentes. E aí você fica quase que sem alternativa. Então o ideal, o primeiro passo para o tratamento é a gente entender o que é que mudou na rotina, o que é que mudou na vida daquela mulher para que ela começasse a ter infecção urinária de repetição. E às vezes são medidas simples. Por exemplo, aumentar a ingesta de água, tratar a obstipação intestinal. Então quem retém muitas fezes acaba acumulando ali um bolo fecal, uma quantidade de fezes na região ali, perto do períneo, que favorece a infecção urinária, não só pelo aumento da população de bactérias naquela região, mas também por comprimir um pouco a bexiga, tá certo? Cuidados na atividade sexual, ou seja, aquela coisa que eu te falei, ter banho antes, banho depois, urinar sempre após a relação sexual, sempre que possível, porque você acaba jogando para fora as bactérias que eventualmente entraram na bexiga. Corrigir o hábito miccional, ou seja, o xixi, o hábito de urinar é a principal defesa que a gente tem, porque quando você urina, você joga tudo para fora. Então, se a mulher consegue urinar na quantidade que deveria, na frequência que deveria, boa parte das bactérias vão junto, vão embora. Mulheres que estão na menopausa, ou que já passaram bastante tempo da menopausa, que tem um certo ressecamento vaginal, que tem uma certa atrofia vaginal, isso cria uma condição de fragilidade que permite a entrada da bactéria. E às vezes você fazer um tratamento tópico ali com hormônios, melhora a condição de vitalidade, as condições gerais ali da vulva e da vagina, e que cria um mecanismo natural de proteção. Outra linha de tratamento que a gente adota é a utilização, por exemplo, de probióticos. A gente é tomado, nosso corpo, tanto por dentro quanto por fora, de bactérias, de bacilos que a gente fala. E aí eu brinco que tem os bacilos do bem e tem os bacilos do mal. A gente usa o probiótico porque a ideia é a gente substituir uma flora intestinal, uma flora corporal de agentes que são agressivos, que causam infecção, por agentes menos agressivos. A gente faz isso corrigindo a alimentação, a gente faz isso suplementando através de probióticos, e a gente faz isso principalmente selecionando o tipo de antibiótico que a gente vai usar. Então a gente tende a usar um antibiótico mais simples e por um período mais curto de tempo para evitar que as bactérias se acostumem com eles. Mas tem também um antibiótico preventivo para fazer esse tratamento? Sim, existe. Vacina, no caso, para acabar com essa bactéria? Então, são duas linhas de tratamento. O que se fazia muito antigamente, até atualmente se faz ainda, é o que a gente chama de antibiótico para a flaxia. Você pega um antibiótico, um dos mais simples, e você dá um quarto ou metade da dose e pede para essa pessoa tomar todo dia. Então, essa linha de tratamento ela existiu e existe ainda, só que ela tem que ser dada para pacientes muito selecionados. Por exemplo, pacientes que fizeram transplante, que estão imunossuprimidos, pacientes que têm alterações anatômicas do trato urinário, alguma malformação, gestantes, você pode utilizar esse recurso. Mas, de uma maneira geral, a gente evita o excesso do uso do antibiótico, mesmo nessa condição de antibiótico profilático, porque, querendo ou não, as bactérias acabam se acostumando com esse agente e aí, quando você precisar fazer o tratamento, aquele agente já não funciona mais. Existem algumas linhas que falam a favor de vacinas. Você pega lá, a bactéria mais comum que causa infecção urinária é a Echerichia coli. Então, você cria lá um liofilizado a partir da cápsula da Echerichia coli e você oferece para a pessoa na forma de vacina. O princípio é até interessante. A gente dá um fragmento daquele agente que causa infecção para que a gente crie resistência. Só que, na prática, essa medida não se mostrou tão efetiva. As mudanças comportamentais, as mudanças dietéticas, o controle do hábito intestinal, a mixão programada, que é fazer o xixi naquela hora que você tem necessidade, que você precisa para esvaziar a bexiga, é muito mais efetivo que, por exemplo, que essas vacinas que, pelo menos, estão no mercado atualmente. Doutor, tem pessoas que colhem o exame de urina e, na hora que você vê o resultado, consta como ela está com uma infecção. E, às vezes, até alta, né? Mas não sente nada. Isso é normal acontecer com o paciente? Isso é muito frequente. A gente chama, tem um nome feio que eu vou falar aqui, mas se chama bacteriúria assintomática. Essa condição talvez seja uma das mais difíceis da gente explicar, que é assim, para que a gente caracterize infecção urinária, eu tenho que juntar duas coisas. Eu tenho que juntar os sinais e sintomas que a pessoa apresenta, ou seja, a ardência, a dor em baixo ventre, o aumento da frequência urinária, com o exame de cultura de urina que identifique a bactéria. No entanto, como você bem falou, vão existir pessoas que, absolutamente, sem sintoma nenhum, sem queixa nenhum, por alguma razão, colhem o exame de urina e vem lá, presença de bactérias ou cresceu tal bactéria. Isso quer dizer o seguinte, que a bactéria está presente no seu corpo, no seu organismo, ela foi identificada no exame, mas ela não está te causando doença. Então, nessas condições, necessariamente, a gente não precisa tratar. A bacteriúria assintomática, ou seja, o exame positivo, sem que a pessoa manifeste nenhuma doença, ela só vai ser tratada em casos muito selecionados. Por exemplo, criança, abaixo dos 5 anos de idade, gestantes, porque uma infecção urinária tem risco de comprometer a criança, o feto, o concepto que está ali dentro, ou até mesmo acelerar o trabalho de parto. Pacientes, por exemplo, que estão fazendo algum tratamento que usem substâncias que diminuem a imunidade, como, por exemplo, o uso de corticoide, pacientes transplantados, são bem assim, pacientes que fizeram recentemente quimioterapia, radioterapia, por exemplo, eles têm uma imunidade um pouco mais baixa. Então, nessas situações, você acaba tratando essa situação de um indivíduo que está assintomático com o exame positivo. Fora disso, a grosso modo, a gente evita oferecer antibiótico, oferecer tratamento para uma pessoa que não tem sintoma. A gente brinca, dizendo assim, que a gente procura tratar a pessoa e não o exame. Porque se a pessoa tiver queixa, eu vou tratar a queixa que ela está apresentando. Agora, se é somente o exame que está alterado, nem sempre você vai precisar intervir. Então, esse é um tipo de cultura que é muito difícil a gente mudar. Porque eu gasto muito mais tempo explicando para a pessoa que, por exemplo, olha, você está bem, está sadio, não tem nenhuma alteração. É somente o exame alterado? Então, não precisa fazer o tratamento. E a terceira e última coisa a falar sobre essa condição é o seguinte, que a gente esquece que o exame erra. Existe uma fração significativa de exames que a gente fala que são falsos positivos. Ou seja, você vai lá, faz um exame, o exame vem positivo para uma determinada condição, mas não é você que está doente, é o exame que está errado. E uma das coisas que acontece, que é muito comum, é a contaminação da amostra. Para você colher o exame de urina, por exemplo, você tem que fazer o segundo jato, não pode encostar na pele, tem uma série de cuidados, tem que ter higiene adequada das mãos. Se você não colhe o exame adequadamente, às vezes, a bactéria que está na pele e não a que está dentro da urina é a que vai para o potinho, cresce no meio de cultura e acaba dando positivo. Então, existe, primeiro, a possibilidade de que o exame tenha sofrido uma contaminação e que você não tenha aquela infecção. E a segunda é que o exame também tem aquela margem de erro que a gente fala, que isso até dentro de certos limites é aceitável. Então, é preciso ficar atento porque para tratar a infecção urinária a gente precisa aliar a clínica a uma alteração laboratorial e isso tem que ser avaliado dentro de um contexto, ou seja, cada paciente vai ter que ser avaliado para ver o grau de risco que ele tem porque o antibiótico ele também tem seus efeitos colaterais. A gente vive hoje numa era em que, só para você ter ideia, muitos antibióticos já não funcionam mais para tratar as infecções. Você mora aqui na cidade e deve ter sabido recentemente que teve surto de KPC no Hospital Municipal de Americana, a gente teve alguns casos aqui na Santa Casa de Santa Bárbara e essa multiresistência que os antibióticos apresentam que as bactérias apresentam aos antibióticos ela é um pouco resultado do uso e até abusivo dos antibióticos. Se você chamar aqui o infectologista para falar você vai ver como às vezes até mesmo os médicos prescrevem antibióticos em acesso para os pacientes. A gente fala que é como se usasse uma marreta para matar uma mosca. Às vezes você usa um antibiótico extremamente potente de última geração para tratar uma infecção simples e isso cria uma pressão de seletividade muito grande naquela bactéria. O segundo problema que existe é a veterinária por incrível que pareça porque assim a gente tem uma classe de antibióticos chamada quinolonas por exemplo cipro, floxacina enfim alguns antibióticos dessa categoria que eles foram utilizados como aditivo de ração de animal para ave para o gado porque esses antibióticos além de prevenir algumas condições que deixam um animal doente eles ajudam a engorda no animal. Eu vi um estudo uma vez que eles diziam que de cada nove comprimidos de ciprofloxacino por exemplo de cada dez comprimidos de ciprofloxacino nove eram empregados para o animal e um somente para o ser humano. Então quando você coloca isso na ração do animal você espalha através das fezes através de aerosóis esse antibiótico para o meio ambiente. Você sabe qual o resultado disso? Hoje a maior parte das infecções urinárias que chegam de casa mesmo não é aquela que vem do hospital o indivíduo que chega de casa com a cistite ele já é em mais de 50% das vezes resistente a esse tipo de antibiótico ao cipro e aos análogos dele por conta dessa pressão que a gente colocou no meio ambiente de estar espalhando o antibiótico. Então o antibiótico é bom ele é importante deu o prêmio Nobel lá para o Alexander Fleming em 1939 mas ele tem que ser usado com muita sabedoria porque senão a gente está queimando um recurso extremamente importante. Eu vejo muitos casos de pessoas que as mulheres começam com um certo ardúmino fazer xixi e ela já vai para alguma farmácia e compra antibiótico mesmo sem receita que a gente sabe que tem alguns lugares que consegue né doutor? Isso não está prejudicando muito a saúde dela porque ela está fazendo um tratamento sem ter um especialista acompanhando e isso pode agravar a saúde dela. Os antibióticos veja só eles têm esse nome porque eles de alguma forma eles estão matando germes ou eles impedem o crescimento de um germe ou ele mata o crescimento de um germe então ele cria essa condição então imagine que é uma espécie de veneno se a gente for fazer uma analogia é igual quando a gente põe veneno na planta chama defensivo agrícola mas é um nome bonito para chamar de veneno então os antibióticos eles têm um efeito sobre o nosso corpo eles vão ser absorvidos no nosso intestino vão ser metabolizados no fígado vão ser metabolizados nos rins então a gente pode ter efeito além daquela questão de a gente estar selecionando bactéria multiresistente a gente vai ter efeitos que podem produzir doenças podem produzir efeitos colaterais que a gente fala na boca no estômago nos rins no fígado existem por exemplo pessoas que tomam tanto antibiótico que desenvolvem um quadro de diarreia crônica a gente chama de colite pseudomembranosa uma condição que a gente geralmente vê dentro do hospital pacientes que usaram vários tipos de antibiótico mas não raro a gente vai encontrar pessoas com lesões na boca lesões no esôfago por conta disso segundo é aquela história que a gente conta imagine uma lagoa cheia de piranha e eu tenho um jacaré se eu tiver uma população equilibrada de piranha e jacaré todo mundo está feliz ali se de repente eu começar a tirar o jacaré o que vai acontecer as piranhas elas vão aumentar em grande quantidade e elas vão devorar toda a população de peixe que está dentro daquela lagoa você vai ter um desequilíbrio daquela população de animais que residem naquela lagoa o que acontece com o uso indiscriminado dos antibióticos é mais ou menos a mesma coisa a gente tem por fora e por dentro uma população gigante de bactérias que convivem com a gente que são comensais que não estão causando doença mas eles estão aqui presentes ninguém é estéreo você pode tomar o banho que for você não vai ficar estéreo quando a gente começa a tomar antibiótico a gente começa a matar não só o agente agressivo que a gente toma o antibiótico para ele mas também aquele agente que mora que faz bem para a gente existem bactérias por exemplo no intestino da gente que ajudam na produção de vitaminas do complexo B por exemplo quando a gente toma muito antibiótico uma das coisas que pode acontecer é a gente destruir essa população de bactérias e acarretar uma diminuição da absorção de vitamina B o indivíduo desenvolve olha que coisa louca o indivíduo desenvolve uma hipovitaminose uma deficiência nutricional em função do uso exagerado de antibióticos consequência disso o indivíduo pode apresentar por exemplo uma deficiência dos nervos periféricos uma neuropatia em função do uso continuado e quanto mais dos antibióticos esse é um exemplo que eu estou dando além de outros que podem surgir como que é faz mal o uso indivíduo do antibiótico qualquer coisa se você usar em excesso vai dar prejuízo até água se você beber demais você se afoga vai fazer mal então não é não é o ideal mas assim o ideal é você ter parcimônia tá certo e saber que em algumas situações você vai precisar do uso dessa medicação em outras situações medidas comportamentais medidas dietéticas mudanças de hábitos elas vão ser muito mais efetivas do que você simplesmente está utilizando os antibióticos e um princípio fundamental Carlinhos que é assim trate a causa e as consequências vão cessar não adianta você ficar só tomando antibiótico porque se eu não estou tratando qual é a causa do problema o que é que fez com que essa pessoa se tornasse mais suscetível a ter infecções urinárias se você entender a causa e tratar a causa e corrigi-la com certeza você vai ter menos episódios de infecções vai ter menos necessidade de uso dos antibióticos Doutor assim falando desse assunto de infecção hoje se vê muito também começou a coçar a garganta vai lá tomar um anti-inflamatório é isso começa qualquer coisinha anti-inflamatório vai chegando num ponto que isso não está resolvendo mais nada e ela está prejudicando de uma forma o organismo dela que ela não tem noção do que está fazendo por quê? porque ela vai chegar num ponto que ela vai ter que ser cuidada por antibiótico às vezes o antibiótico não está resolvendo vai ter que mudar o antibiótico como acontece muito o médico ela trocou o antibiótico não está fazendo efeito por quê? porque o organismo está acostumando para uma situação e assim eu vejo uma preocupação muito grande com pacientes que a gente às vezes acompanha é o uso indiscriminado e assim os efeitos que vem causando nas pessoas hoje é muito fácil você estar comprando a medicação e sem um acompanhamento de um especialista é interessante você falar isso porque assim você sabe que quando a Anvisa o Ministério da Saúde baixou essa lei de que os antibióticos deveriam ser vendidos com retenção de receita para que você pudesse ter a fiscalização obrigou a ter farmacêutico presente dentro das farmácias de acordo com algumas características houve uma pressão muito grande do lobby da indústria farmacêutica para que isso não acontecesse porque durante muitos anos no Brasil se graçou a venda de fármacos de uma maneira geral antibióticos anti-inflamatórios seja lá o que for sem o devido controle da receita isso não só favorece a questão da automedicação mas é um mercado existe uma indústria por trás disso tem muito dinheiro a indústria farmacêutica é uma das que mais movimenta dinheiro no mundo então existe de certa forma alguns interesses que favorecem essa disseminação de compra e venda de medicamento a própria os próprios prescritores que a gente fala os médicos a gente é muito bombardeado a gente é muito assediado até pela indústria farmacêutica para que a gente prescreva medicamento novo às vezes enfim tem tudo isso mas falando do indivíduo que está fazendo uso da medicação o que é que é importante a gente saber é que assim existem efeitos que a gente não percebe de imediato mas são efeitos cumulativos ao longo prazo você falou por exemplo o uso de anti-inflamatórios que é muito comum para tratamento das dores mais diversas é muito comum você ter pessoas que tem dores articulares dores lombares agora mesmo eu estou com um pouco de dor nas costas se toda vez eu for lá e tomar um anti-inflamatório eu não vou sentir nenhum efeito de imediato mas imagine isso ao longo dos dias ao longo dos anos então tem muita gente por exemplo eu já tratei pacientes com pancreatite por conta do uso em grande quantidade de diversos medicamentos e é engraçado não precisa ser grandes doses às vezes você mistura vários medicamentos afeta o estômago afeta o pâncreas a gente tem um número significativo de pacientes que vão para a hemodiálise com insuficiência renal crônica insuficiência renal terminal porque usaram ao longo da vida excesso de anti-inflamatórios isso é uma coisa extremamente importante e os anti-inflamatórios estão no top 10 ali dos medicamentos que são mais utilizados com a diferença para comprar anti-inflamatório não tem a mesma restrição que você tem para a compra de antibióticos então é importante ter muito cuidado com isso doutor eu fugi um pouco do assunto da infecção falando sobre medicamento porque isso é preocupante e isso acontece muito no nosso município acontece em outros municípios que o senhor falou assim a Anvisa cobra de uma forma mais acirrada em relação às receitas com cópia tem farmacêutica na farmácia isso acontece hoje nas grandes redes de farmácia mas na pequena não acontece infelizmente hoje isso até fica um alerta para as pessoas que que faz o uso dessa medicação porque na farmácia de tal bairro você se encontra com facilidade farmacêutico vendo não sei como ele consegue fazer esse tipo de trabalho isso fica até uma denúncia vamos dizer para a Anvisa que para tomar esse tipo de cuidado porque não está ajudando o paciente está prejudicando o paciente isso está acontecendo muito e não só aqui em várias cidades que a gente sabe que acontece fugir do assunto até para o senhor comentar sobre isso para ficar um alerta para a população também que o intuito nosso também não é só falar das doenças das causas mas como prevenir como se cuidar doutor vamos falar também hoje sobre a inurese noturna isso é o famoso xixi xixi na cama xixi na cama mijão mijão criança mijona acontece muito isso urinar na cama é normal não até que idade seria normal a gente falou aqui de um termo que é pouco conhecido mas para uma realidade que está presente nas casas na maior parte das famílias que é a inurese noturna e trocando em miúdos que é o xixi na cama isso é uma situação que geralmente quem convive com ela é o pediatra é frequente você ver isso mas a tendência das pessoas é reduzir isso a um problema simples eu lembro quando eu era criança a pessoa dizia assim se brincar com fogo vai fazer xixi na cama de noite tem essas histórias mas a gente precisa prestar muita atenção nisso primeiro qual é a idade até que idade isso é normal por volta dos dois anos dois anos e meio três anos de idade pelo menos para a maioria das crianças é a idade que a criança começa a sair das fraldas é a idade que ela deixa de ser lactante e passa aquela fase que a gente chama de pré-escolar é a idade que a criança deixa de ter tanta dependência da mãe e passa a ter um certo grau de independência e isso não acontece por acaso porque a gente amadurece de cima para baixo e não de baixo para cima quer dizer isso primeiro se você observar um bebê primeiro ela vai sustentar a cabeça depois ela sustenta o tronco depois ela senta depois ela engatinha e depois ela anda porque o sistema nervoso da gente ele começa a amadurecer literalmente no sentido crânio-caudal que a gente fala da cabeça para a ponta dos pés e essa maturação ela vai ocorrendo de maneira que quando a criança já está andando já tem um certo grau de autonomia já consegue falar a maturidade do sistema nervoso dela chegou a ponto de ela conseguir controlar a urina e aí o que acontece é um fenômeno muito simples de noite quando você deita a sua musculatura relaxa para que você possa dormir e os seus extintores que é como se fosse a torneirinha da gente para segurar a urina ele fecha e ele permite que a bexiga encha durante a noite e o extintor lá está fechado quando você acorda o seu sistema nervoso desperta ele manda um aviso para você olha a bexiga está cheia você acorda de manhã e vai urinar isso é tão natural que a gente não toma consciência disso mas isso começa a ocorrer ali por volta dos 2 3 anos de idade então respondendo a sua pergunta é a idade que as crianças começam a sair das fraldas que eu falei começam não falei que todas vão atingir nessa mesma época porque esse ritmo de maturação do sistema nervoso que faz com que a criança tenha a capacidade de ficar seca durante a noite ela ocorre de maneira diferente entre meninos e meninas as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos de novo as mulheres na frente da gente e a gente ainda acha que o sexo frágil é o feminino uma brincadeira por exemplo os caucasianos as pessoas de origem de pele branca amadurecem antes dos afrodescendentes tá certo como aqui no Brasil é tudo muito misturado a gente tem dificuldade de avaliar isso mas de uma maneira geral se você pegar meninas amadurecem antes do que os meninos e isso acontece também por uma história familiar ou seja tem um pouco de genética envolvida nisso o que eu quero dizer com isso imagine a avó a mãe e a tia pararam de fazer xixi na cama com 12 anos de idade vamos supor ou seja elas amadureceram muito tarde o sistema nervoso dela para garantir a continência durante a noite isso não quer dizer que elas tenham doença é o ritmo delas como é que quer que o neto não faça xixi na cama aos 6 anos você entendeu então a gente quando a gente está avaliando essa condição de fazer xixi na cama a gente avalia também esse ritmo a gente tem que prestar atenção para ver se tem algum atraso no desenvolvimento neurológico dessa criança se teve algum trauma isso aí é uma coisa extremamente importante porque observe bem carlinhos você vai ter crianças que por exemplo que ficam continentes ali com 3 anos de idade beleza 4, 5, 6 anos tudo bem 7 anos voltam a fazer xixi na cama o sistema nervoso ele não dá passo atrás isso não acontece a não ser que tenha alguma doença se isso aconteceu provavelmente algum trauma alguma circunstância na vida daquela criança ou daquela família aconteceu e ela voltou a fazer xixi na cama eu vou dar um exemplo bem besta as vezes a criança é o único filho já está lá saiu da fralda tudo bonitinho está lá normal quando nasce o segundo o mais novo aí ele volta a fazer xixi ou seja tem uma certa regressão isso é uma condição psicológica precisa ser percebida acolhida tratada e geralmente é transitória as mães que tem mais experiência em lidar com com filhos que vão nascendo um atrás do outro já pegaram a mãe e sabem lidar com isso mas a gente precisa entender isso outra situação que pode ocorrer são traumas mais graves como por exemplo situações de abuso existem estudos que mostram por exemplo que crianças que já tinham saído das fraldas num período por exemplo de pós-guerra que perderam o pai a mãe foram traumatizadas de alguma forma voltaram a fazer xixi na cama xixi na cama nessas condições significa quase que um pedido de socorro olha presta atenção em mim tem alguma coisa acontecendo de errado comigo então isso precisa ser olhado com mais atenção não é só uma brincadeira essa enurese noturna ela é tratada de que forma existe uma forma de tratamento só um acompanhamento que nem o senhor falou a respeito de ah nasceu outro filho ele começa começa com um problema tem que prestar atenção mas não é só isso tem que ter um tratamento claro primeiro o tratamento ele tem que ser individualizado a gente nunca vai achar uma fórmula que vai servir para todo mundo tá como eu falei primeiro a gente precisa perceber se o desenvolvimento neuropsicomotor o desenvolvimento neurológico dessa criança se deu de maneira normal a segunda coisa para ver se o sintoma do xixi na cama a enurese noturna ele não está acompanhado de outras coisas por exemplo às vezes a criança é aquela criança que está na escola e perde todo o tempo para ir no banheiro fazer xixi perde xixi sem querer na roupa às vezes está brincando ali com um coleguinha quando vê tem episódio de molhar a roupa ou seja tem incontinência urinária então o xixi na cama é mais um sintoma de outros que às vezes a mãe ou o pai ou quem está cuidando não percebeu então a gente precisa separar quem tem outros sintomas de quem só faz xixi na cama mas falando de quem realmente faz xixi na cama a gente precisa primeiro perceber como foi o desenvolvimento dessa criança se a criança se desenvolveu normal se ela chegou a uma idade que ela conseguiu conter a urina durante a noite e depois voltou a perder ou se ela nunca conseguiu conter então essa é uma condição falando do tratamento veja só independente da causa toda vez que a criança faz xixi na cama tem um impacto psicológico porque o irmão fica brinca com ele às vezes o colega às vezes o pai e a mãe mais desorientados já brinca brinca ou expõe essa situação a situação de vexame a situação de ridículo que é muito ruim então a gente fala que um dos pilares do tratamento é o reforço positivo ou seja ao invés falando bem claramente ao invés de você dar bronca e bater na criança toda vez que ela faz xixi na cama você tem que estimular a criança premiar parabenizar toda vez que ela consegue ficar seca existem alguns recursos por exemplo pediatra usa muito isso de dar uma estrelinha dar um enfim marcar lá num calendáriozinho todas as vezes que a criança conseguiu acordar seca isso vai criando é o que a gente chama de reforço positivo que é extremamente importante existem alguns recursos como por exemplo fazer com que a criança não beba líquidos não ingira água suco chá leite enfim seja lá o que for nas duas últimas horas antes de ela ir dormir porque se ela beber líquido perto da hora de dormir no meio da noite ela vai encher a bexiga não tem jeito e vai querer urinar e eventualmente vai ocorrer isso estimular a criança também a urinar principalmente antes de fazer xixi aquele hábito de a criança estar lá na televisão jogando videogame pega no sono você pega a criança leva pra cama a criança está lá com a bexiga cheia então assim de novo e reforçando mais uma vez criar bons hábitos pra que a criança comece a se acostumar porque a bexiga também pode ser treinada ela pode aprender a funcionar e naquelas situações em que a gente identifica algum possível problema neurológico aí sim procurar o urologista procurar o neurologista o neuropediatra porque aí o tratamento é um pouco mais específico existem algumas drogas que são utilizadas que elas diminuem a produção de urina à noite especificamente e elas podem ajudar a criança a ficar seca durante a noite mas essas drogas a gente usa em pacientes muito selecionados e é preciso ter muito cuidado porque os efeitos colaterais eles não são muito favoráveis para a criança a gente tem que ter muito cuidado com a utilização disso a maior parte dos casos a gente acaba resolvendo com medidas comportamentais e aí vai uma dica importante aquela maturação do sistema nervoso que permite com que a criança fique seca durante a noite ela começa por volta de um ano e meio dois anos de idade mas em alguns indivíduos ela só se completa nos 15, 16 anos de idade o que é que eu estou querendo dizer com isso? que vão ter crianças e adolescentes que vão estar fazendo xixi na cama que vão ter a urinúrese noturna como parte natural do seu desenvolvimento e se isso for reconhecido a gente tem que trabalhar nisso é uma condição que vai ter muito mais impacto social do que vai trazer malefícios para o indivíduo você vai ali trocar o lençol de cama vai colocar um forro vai resolver mas o impacto social ele é mais importante então aí entra o papel do psicólogo do terapeuta por quê? você imaginar um garoto de 14 anos de idade que não consegue conter o xixi na cama ele nunca vai querer ir para dormir na casa que é uma prática comum não vai querer dormir na casa do amigo não vai querer fazer um acampamento alguma coisa desse tipo porque ele vai estar numa situação de constrangimento e aí nessa condição a gente precisa entender que mesmo ele estando dentro do eixo normal do desenvolvimento dele a gente vai precisar tratar para que ele fique seco porque socialmente é uma condição que não é aceitável então vê que coisa engraçada às vezes não é uma doença faz parte do processo natural do desenvolvimento mas a gente vai ter que tratar porque socialmente imprime na criança uma pressão social que não é aceitável que pode gerar algum tipo de trauma e aí a gente cuida e isso também no caso que o senhor acabou de falar vai dos pais também saber lidar com a criança porque a enurese no caso noturna é uma situação mas essa é outro tipo que acontece muito quando a criança está brincando esconde-esconde ela se esconde no local daí a pouco ela vai ver faz xixi isso é uma situação que o senhor acabou de falar mas a situação da noite e o trauma que acontece com a criança tem que ter muita ajuda do pai e mãe sem dúvida e veja só e é engraçado não tem faculdade para formar pai e mãe não nasceu se você não foi estéreo você tem condições de gerar uma prole e isso é complicado porque às vezes a experiência do pai e da mãe com essas situações não são experiências boas e a gente tende a reproduzir as nossas experiências com nossos filhos é uma tendência se você não tomar cuidado se você não se policia você faz errado de novo então assim aquele pai aquela mãe você é um pouco mais velho vai entender o que eu quero dizer talvez você tenha tido uma experiência que por exemplo sei lá vou chutar aqui mas que seu pai e sua mãe tratou com muita severidade os episódios com que você fazia xixi na cama meu avô por exemplo ele obrigava a gente pega o lençol molhado e pendura no muro pra todo mundo ver que aqui tem um mijão exatamente então tem essa linha se a gente entender que essa linha era correta porque essa linha formou a gente e ia aplicar na criança a gente está simplesmente reproduzindo o erro né então assim a gente precisa aprender com a história de que não é a geração mimimi não é isso mas a gente precisa entender que tem algumas ferramentas que foram utilizadas no passado que são boas que educaram que formaram que são interessantes que a gente pode utilizar hoje que algumas delas se perderam infelizmente mas existem algumas ferramentas do passado que tem que ficar pra trás não tem sentido né então pegar uma criança que faz xixi na cama que é uma coisa que ela não consegue controlar não é consciente não é voluntário e traumatizar essa criança expondo ela em uma situação de ridículo de vexame é muito pior a gente está ampliando um trauma sem necessidade né e isso é importante porque isso ainda acontece né mesmo com toda essa informação internet rede social tudo mas infelizmente as pessoas pesquisam mal e quando pesquisam tem informação e informação não é necessariamente conhecimento né então as vezes você vai lá pesquisa tal você procura o meme do xixi na cama mas não procura se informar o que é que faz como é que trata existe muita gente boa produzindo muito conteúdo bom né mas também existe muita gente tonta produzindo bobagem reproduzindo mito coisas sem sentido né então esse espaço que você cria aqui é importante pra gente poder trazer esse tipo de clareza infelizmente hoje o doutor falou não se forma pais né pra ser pai ser mãe mas devia ter essa formação né essas unidades básicas quando começa a tratar a gestante já devia ter essa a cartilha de ser pai e mãe né como cuidar em caso de enurese o que tem que ser feito evitaria um monte de problema né doutor ah sem dúvida sem dúvida a gente precisa entender como funciona o corpo da gente né isso é uma das coisas que a escola ajuda programas como o seu ajudam né a internet pode ajudar também essa noção do que é o crescimento e o desenvolvimento normal de uma criança eu acho que é uma das missões que todo profissional de saúde que lida com atenção básica deveria ter né porque a gente se preocupa muito com aquele período ali do pré-natal o primeiro ano de vida até porque é indicador de desenvolvimento né se a criança morrer antes de um ano de idade o desenvolvimento do país vai lá pra baixo mas do primeiro ano dos dois anos até os sete anos existe uma relação de dependência muito grande da criança existe uma série de transforma o corpo da gente nunca muda tanto quanto nessa nessa primeira infância né e depois na adolescência ocorre outro fenômeno que está relacionado aos hormônios por exemplo mas a gente precisa explicar e sem preconceitos que mudanças são essas que estão ocorrendo porque muitas vezes a situação é absolutamente normal eu trago um exemplo muito gritante né que uma vez o encaminharam um garoto pra mim acho que ele tinha uns 15, 16 anos porque ele disse que tinha uma bola dentro do saco dele achei estranho eu falei bom ele deve ter algum caroço alguma coisa assim e aí eu fui examinar tinha um testículo normal igual a todo mundo tinha um testículo de um lado testículo do outro um garoto de 16 anos não reconhecer o próprio corpo como sendo normal na época como hoje pra mim é complicado porque ele tem pai ele tem mãe ele passou na escola eu imagino que ele teve uma aula de ciências agora o que foi mais grave ele tinha passado uma unidade básica de saúde e a colega encaminhou o garoto né o paciente refere que tem uma bola no saco e mandou não examinou o paciente se ela tivesse examinado ela teria visto que o que ele tinha era anatomicamente normal pra condição dele ele não tinha um terceiro testículo ele só tinha dois era normal é o habitual né então existem falhas que envolvem os pais existem falhas que envolvem também os profissionais de saúde e existem falhas que envolvem também os digamos assim os multiplicadores né ou os formadores de informação né eu acho que isso era uma coisa que precisava ser revista bom doutor Edson é o senhor participou três vezes aqui com a gente eu sou muito grato pelas informações que o senhor tem passado né é teve uma repercussão muito boa é muitas pessoas falando falta mais informação é o que a gente tá passando é informação e agradeço mais uma vez a presença do senhor no momento saúde eu que agradeço Carlinhos a você e aos seus telespectadores agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar podendo fazer um pouco de educação e saúde nessa área ficamos por aqui com mais um momento saúde pela tv sb notícias e até a próxima semana Música